O resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foi divulgado hoje. Mais de 2 milhões e 700 mil estudantes se candidataram a uma vaga em instituições públicas de educação superior. As matrículas podem ser feitas a partir do dia 22. Pedro se formou no ensino médio no ano passado e garantiu uma vaga para cursar medicina na Universidade de Brasília, depois de uma fase de muito estudo. Ele conta que tinha a expectativa de ser selecionado, mas que foi um alívio ver o nome na lista. Foi a melhor coisa, um sentimento de alívio mesmo, tirar o peso das costas e um sentimento de dever cumprido. Os candidatos tiveram quatro dias para fazer a inscrição e puderam fazer duas opções de cursos. O SISU usa as notas do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio para selecionar estudantes para 131 instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, o número de vagas ofertadas é cerca de 11% maior do que na primeira seleção do ano passado. Depois da notícia da aprovação, agora o Pedro está de olho no prazo para fazer a matrícula. E quem, como ele, foi selecionado para uma das mais de 228 mil vagas ofertadas nesta edição do SISU, tem os dias 22, 25 e 26 de janeiro para fazer a matrícula diretamente na instituição de ensino. Espero fazer o curso bem, fazer esses seis, sete anos aí, que é a média do curso, e aproveitar ao máximo a universidade, que é uma das melhores aqui. Os candidatos que não foram selecionados nessa fase já podem fazer a opção de participar da lista de espera dos cursos. O prazo para manifestar o interesse vai até o dia 29 deste mês. A partir de 4 de fevereiro, as instituições de ensino vão fazer a convocação para essa fase, nos casos em que houver vagas.